Eu sou da putaria mesmo, não tenho vergonha de falar Porque toda sexta-feira rola o baile na Araca Já brotei no NG, saí com o cabelo e o bigoz na araca Passei lá no jantinho da toque, peguei as melhores Obo pronto pro bailão, mas arrasta a multidão É a melhor sensação, curti o baile do chão É tipo gelo de coco, uísque pra marular Tem lança, tem black, lança pra mulher atalha Então acende o balão, deixa a fumaça no ar É o aroma do momento que a piranha gosta Então acende o balão, deixa a fumaça no ar Se não conhece, já ouviu falar Já brotei no NG, saí com o cabelo e o bigoz na araca Passei lá no jantinho da toque, peguei as melhores Obo pronto pro bailão, mas arrasta a multidão É a melhor sensação, curti o baile do chão É tipo gelo de coco, uísque pra marular Tem lança, tem black, lança pra mulher atalha Então acende o balão, deixa a fumaça no ar É o aroma do momento que a piranha gosta Então acende o balão, deixa a fumaça no ar É o aroma do momento que a safada gosta Então acende o balão, deixa a fumaça no ar É o aroma do momento que a piranha gosta Então acende o balão, deixa a fumaça no ar É o aroma do momento que a safada gosta Eu sou da putaria mesmo, não tenho vergonha de falar Porque toda sexta-feira rola o baile na Araca Já brotei no NG, saí com o cabelo e o bigoz na época Passei lá no jantinho da DOC, peguei as melhores Bobo pronto pro bailão, mas arrasta a multidão É a melhor sensação, curti o baile do escadão É tipo gelo de coco, uísque pra marular Tem lança, tem black lança pras mulheres altas Então acende o balão, deixa a fumaça no ar É o aroma do momento que a piranha gosta Então acende o balão, deixa a fumaça no ar É o aroma do momento que a safada gosta Eu sou da puta e a merda, não tenho vergonha de falar Porque toda sexta-feira rola o baile na Araca Já brotei no NG, saí com o cabelo e o bigoz na época Passei lá no jantinho da DOC, peguei as melhores Bobo pronto pro bailão, mas arrasta a multidão É a melhor sensação, curti o baile do escadão É tipo gelo de coco, uísque pra marular Tem lança, tem black lança pras mulheres altas Então acende o balão, deixa a fumaça no ar É o aroma do momento que a piranha gosta Então acende o balão, deixa a fumaça no ar É o aroma do momento que a safada gosta Então acende o balão, deixa a fumaça no ar É o aroma do momento que a piranha gosta Então acende o balão, deixa a fumaça no ar É o aroma do momento que a chafada gosta